Vou só dar um pouco de contexto pra vocês. Tamo criando um instrumental pra um nerd hit do próximo drop. É isso. Cês vão ver aí o processo enquanto o beat sendo criado. Pelo menos um pedacinho dele. Não vou falar do que que é e nem nada mais do que isso. E também não vou ficar lendo o chat não, viu, gente? Então, só aparecim com moderação. Então, assim, um nerd hit clássico. Nossa, o violino podia mudar só no finalzinho. Fazer um, tipo... Aqui ou aqui? Ó. Tá ligado? Tipo isso? Deixa eu ver de novo. Tá mais bêbado, ó. Aham, assim. É tipo uma vibe. Da hora, da hora. Vamos virar beat maker, mano. Você tem muita hora de fazer, mano. Você tem que pegar a VST e faz no microfone. É. É isso aí, rapaziada. Chuta aí no chat. De quem que cês acham que é essa música? Eu vi que uma ou outra pessoa no chat falou o que que é, hein? Tá, porra. Eita. Esse violino já tava tocando com vontade, meu agulho. Nossa, mano. Que que é isso? Mano, a gente fosse assim. Uma coisa, tipo... Foda. Tipo, acompanhando esse pedacinho aqui. É, sim, sim. É igual aquela... Aquela música. Tá ligado? É uma clássica. Muita gente achando que é rap do Eren. Será que é rap do Eren, gente? Será? Será que mais agudo isso aí fica feio? É isso mesmo. Muito foda. Muito foda. Puta que pariu. Tem uma cara de atacar o Titan. Acho que não, hein, gente. Eu acho que é de outra... Eu acho. É como se eu não conversa. Lucas, quem vai cantar? Mano, é... Eu acho que vai ter mais de um cantor nessa música, hein? Vai ter mais de um cantor. Não vai ter muitos, tá ligado? Mas vai ter mais de um. Acho que vai ter uns... A galera tá surtando aqui, cara. É, meus amigos. Vejo vocês no próximo drop. No lançamento do rap do Homem-Aranha sem volta pra cá.